E aí rapaziada, beleza? Chega nos últimos, pra que cês tão rapazi? Conta pra nós aí! Fizemos o carrego lá, quero mostrar pra vocês como é que foi o procedimento do carregamento Nós estamos passando aqui, acho que aqui é município de Penha, se eu não me engano Nossa santa e bela Catarina Quero mostrar, vou filmar pra vocês lá na descida do Morro do Boi A divisa lá de Bonério Camboriú com Itapema Camboriú com Itapema Ali é massa, rapaz É só mais um pontinho bonito, lindo da nossa terra, né? Aqui é rodovia normal, né? Esse trechinho aqui eu até acho meio parecido com o trechinho lá de cima da 101 no Recife, lá, né? O cara chegando, saindo lá Acho meio parecido Pode achar que não, mas eu acho que é, cada um acha do jeito Valeu rapaziada, eu quero mostrar pra vocês ali o carrego Como é que foi o carregamento lá dentro Como é que carrega o cimento quando ele é paletizado dentro da empresa Como é o procedimento pra entrar na empresa Eu era pra estar vazio em casa, mas por uma falha técnica Um erro de, como é que se diz, de comunicação lá da empresa Vou contar pra vocês aí no final do vídeo Tô chegando em casa agora, hoje não tem descarga Vamos ficar pra segunda-feira Com gelado ancorado na porta de casa Carregadinho Fazer a descarga só na segunda Beleza? Roda a vinheta lá, Fabiola De noite, rapaz, de noite a gente tá na casa da Fabiola De noite, tudo lá na casa da Fabiola Ah, ah, vambora Vou gostar, Fabiola, pra vocês no próximo vídeo Tá bom? Próximo vídeo eu vou mostrar a Camacica A Fabiola, vocês Ah, pô, vai lá, lá, tá lógico Vou mostrar a Camacica, vocês Tá bom? Próximo vídeo, se não pede, eu vou mostrar a Fabiola Vamos gravar a janta hoje lá Não, né? Tá, mas eu vou mostrar a Fabiola Chegando aqui na fábrica de cimento aqui Vou mostrar pra vocês O procedimento Chegada Marcada da vez Carregamento Sair fora Enlonar Aqui se tu quiser enlonar Tu pode enlonar de boa, sozinho Se não, tem o rapaz ali Aí tu paga pra eles Eu nem sei quanto é que é As empresas aí Os autônomos geralmente eles amarram, né? Porque tem o custozinho Mas quando é empresa aí Aí o motor não bota a mão Aí o rapaz amarra ali, né? Aí quando é graneleiro Daí também os caras tiram as tampas ali fora, né? Pra entrar sem as tampas Já tira Tira as tampas ali Fica lona Fica tudo certo, né? E na volta coloca Tá cheio hoje aí Só que é Uma parte é pra carregar Uma parte pra descarregar Opa Às vezes Dá pra entrar ali por baixo também Mas eu vou dar a volta aqui por cima Mostrar pra vocês aí E pegar uma vaga melhor Mudou bastante aqui Antigamente O galpão O galpão de onde Aonde Aonde A gente alonava Era mais aqui em cima Agora mudou lá pra baixo Mudou as coisas aí Vou ter que fazer um passaporte novo Pra entrar aí O meu Nem sei mais onde é que eu enfiei O meu é da época do 142 ainda Eu não carregava Cimento aqui não Pra ir embora No 142 Eu acho que nunca cheguei a carregar Com o 142 Cimento aqui Carreguei muito na época da mula Do Zivec Ó lá embaixo também tem um pátio Quando tá cheio aqui em cima E aí Vamos achar um buraquinho aí Vamos enfiar Pra nós ir lá marcar a vez É porque Esse freto do cimento é muito ruim E aí o 142 É cavalo toco E aquilo não paga nada O freto é ruim pra caramba Não paga nada Onde é que dá pra se enfiar Ali tem uma vaga boa Mas tem um nove eixo saindo Pra nós não atrapalhar ele Vou botar aqui atrás Desse fulano aqui Esse aqui Você vai sair pra frente Ou pra trás Vamos botar atrás dele aqui Pra não francar tudo A bunda Da arataca Ficou muito na rua lá Vamos parar aqui Atrás desse nosso amigo aqui Mas o que eu vinha fazer aqui Que o 142 Você não carregava É que eu carregava A pedrinha lá da Lá de Lá do Do Trindade Lá do Do Gesso né Vinha aquelas pedrinhas Aquelas pedrinhas pra cá Aquelas lá rapazes Olha lá o Gapão tá cheio Tá vendo Descarregava lá Trai no depósito Daqui lá Por cima dá pra ver também Lá Tá vendo Descarregava lá Trai lá Era o mesmo procedimento De carregar Mas a carga Mas a carga pra carregar É nesse lado de cá Aí entra ali Eu vou mostrar pra vocês Ali o procedimento Agora mudou tudo aqui Rapaz Eu fui lá embaixo Entregar a nota e tal Aí como eu tenho que fazer O passaporte de novo E me encaminharam cá pra baixo Pra fazer o checklist Na verdade eu nunca desci aqui Nunca vim aqui nesse pátio de baixo Sempre tem vaga lá em cima Fico lá mesmo Deu Aí de que agora Pra fazer Atenção motorista Checklist Aqui Então é aqui Que eu vou parar Tá escrito Checklist Aqui Aí Vamos ver Eu vou Vou manobrar Igual tá aqueles outros caminhão lá Que provavelmente Deve ser o procedimento Ali tem um contânea Ou o carinha já tá lá Ó O carinha já tá lá Ó Vamos lá trocar uma ideia com ele Vamos encostar ali primeiro E aí Vamos lá Vamos ver se Passamos no checklist Né Que que eles exercem Rapaz Eu não vou falar no vídeo aqui Como é que foi o checklist Não Desse tipo aqui Eu nunca vi não Rapaz Desse tipo aqui Eu nunca vi Juro pra vocês Ai meu Deus do céu É igual quando Não Não vou falar Ó quanto tá carregado de madeira Vindo lá do Pará Passando Maranhão Aquelas estradinhas ali Quando Quando os heróis param nós Pra poder Pra fiscalizar a nota Nota da carga Pra ver se tá Se tá certo Mas agora deu boa Porque agora já tem vaga lá Rapaz Ó Agora já tem vaga lá Já deu No meu checklist O meu Oh Jesus Cristo O meu checklist foi massa Eu vou botar Eu vou estacionar aqui na Agora tem vaga aqui ó Eu devia ter feito isso antes Mas tem um Colega do rodeio parado ali O rodeio tá dominando a parada aqui rapaz Olha aí ó Ô rapaz Aquele Aquele estrales ali ó Tá vendo aquele estrales ali ó Estrales HD Ele tem o mesmo painel do gelado O painel do gelado é o mesmo desse caminhão ali ó O teto Se ele fosse teto alto seria o mesmo Ele é o mesmo caminhão Aí o que que muda? Muda a grade frontal inteira toda Aquela faixa que vem os retrovisores Tá vendo? Muda Então rapaz Tamo entrando pra carregar aqui Eu tava bem perto da saída lá Mas vou ter que dar a volta toda por aqui Pra ficar na mão certa Pra entrar na balança Esse aqui já é fila da balança Será? Pra andar pra ele aqui Rapaziada Lembra agora a pouco aí Eu falei do Sobre o rodeio Rodeio A transportadora rodeio aí Diz que tá Eu ouvi que tá dominando a parada É que na verdade A matriz deles é aqui né E eu acabei de conhecer um cara Gente finíssima O Bueno Abraço pra tu Bueno Pelo que eu vi ali O Bueno é Ceboleiro O Bueno ali Ele arrasta Deixa eu ver ali Ó esse daqui dá pra ver o caminhão do Bueno Ele tá com cebolão É cebolão ou é caçamba Agora já não sei mais Agora já não sei mais Se ele tá com cebolão ou é com caçamba Bueno Bueno motora da rodeio Um abraço Bueno Valeu Show de bola Rapaziada Tamo entrando aí Tamo entrando na cola desse rodeio aí Ali na frente Nós caminhamos pra direita Aí caminhamos pra direita Passamos debaixo daquele galpão lá Entramos ali ó Pra cá Pra cá Entramos ali ó Até no final E entramos no depósito Onde carrega Se não mudou nada né Porque as vezes as coisas mudam Aí vai lá Devagarinho lá dentro Pegar outra filinha Mas acho que tá de boa Não tem fila pra carregar o O ensacado O bagulho tá maior É pro granel Olha aí ó Nossa amiga aí já tá saindo ó Nós vamos carregar 16 paletes Eu tava fazendo os planos aí Eu vou colocar 4 na frente Que dá 8 mil quilos Um solteiro Depois o resto casado E um solteiro lá no final Acho que vai dar boa Vamos ver Daqui pra dentro aí Nós não vamos filmar mais não rapaz Só depois da balança Tá Prometo que eu não vou filmar Na frente dos guardas Bora lá Sabe o que eu sempre gostei De carregar aqui? Aqui não tem putaria Aqui é o seguinte O checklist lá O cara só pergunta Na verdade hoje Ele só perguntou meu nome né Perguntou meu nome Entregou a folha Eu vim se embora Não tem putaria Não tem negócio de calça No caminhão Não tem aquela coisa toda Ali tem o papelzinho ali Puxa o estacionário Rapaz Não tem morro É tudo lugar plano Tu estaciona num lugar plano Aqui ó Puxa o maneco do caminhão Mesmo que tu não puxar Ele não vai correr Ele tá parado Então se fosse assim Não precisava ter estacionário Tem que botar calça Debaixo do coisa Já foi a época de Chevrolet 11, 13 Com freio a óleo Sabe? Claro Pode acontecer Escapou o maneco Soltou É uma segurança Mas parado No lugar disso aqui É muita burocracia E aí tu bota qualquer calça Calça ali de boi Já era Não precisa tá Aquele calça Com a cordinha furada Não sei o que Com o padrão Pintado de amarelo Sei lá Tem muitas coisas Que não precisa E aqui não tem putaria não Aqui é do estilo das antigas Tu chega Entra Carrega Claro Tudo tem o respeito Guarda que manda Ó para Siga Vai Entendeu? Mas é massa Rapaz é massa Ó o guarda tá mandando eu ir Eu ia parar aqui Então você tá mandando eu ir Eu vou Sabe? É só obedecer a sinalização aí Tá tudo certo Pronto Vou parar atrás do cabo aqui ó Não sei se o guarda Vai falar alguma coisa pra mim aqui Agora uma coisa Agora uma coisa Nós temos que dar o braço a torcer Os guardas aqui ó Aqui é top Rapaziada gente Aqui sim Aqui o cara veio me informar aqui Que eu tinha que Pré-ilonar Porque pode chover Aí eu tenho que dar a volta no barracão Ir lá no outro lado Dar uma volta dentro da fábrica Eu digo Ô doido Mas não é mais fácil eu ir direto Pra irilonar não? Roda bem menos? Não Mas é que aí você pode ficar parado Numa fila e tal Então Enquanto isso pode chover Eu digo Ah beleza A casa Zé já vamos fazer do jeito que você manda aí Mas uma educação gente Um jeito de falar É outra E toda a vida foi assim É o treinamento que eles tem É pra É pra tratar bem o motorista Vamos ver ó Esperar de buzinar Buzinou? Buzinou? Buzina Buzina? Buzina? Buzina Buzina pra pessoa não paro? Tô só esperando buzinar Buzina pra pessoa não paro É buzinar e eu parar na hora Fechou? Não buzinou Mas mandou parar Tá bom Vou tentar mostrar pra vocês aqui O carregamento Por dentro aqui ó No caso ele vai vindo da esteira Passou o carro ali Quer ver ó Ah tá sem a chave que eu tirei Pra botar na porta lá Não dá pra abrir o vídeo Ó ali os palos estão se formando Tá vendo ó A imagem vai ficar meio ruim Porque nós estamos assistindo Com o vídeo fechado Ó Lá em cima tem a esteira Tá descendo saco por saco Tá vendo ó Tá descendo os sacos lá E aí vai fechando os palos Tá ali Vai enchendo Aí aquela máquina Na baguala lá ó Vai botando pra lá E tem os tipos de cimento CP5, CP2 CK mais rápido Mênio Pá Depende da mistura Que tem dentro dele né Ó Tem o saco azul O saco Uma vestinha O saco vermelho também Tem o saco azul E o saco verde Uma vestinha O saco vermelho Não tá tendo não Ó Aí aqueles lá ó Já sai estrechadinho ó Ali Tá vendo ó A produção A máquina Vem ali paletizado Ninguém bota a mão Tudo no Como é que se diz Na Na informática aí ó Na tecnologia Ó Aí vai lá naqueles palos lá Lá estrecha E vai colocar aqui Estrechadinho ó Ah vai colocar estrechado Então ficou chique demais De conta Bem envelopado ó Aí deu boa Daí eu vou tapar só Daí eu vou tapar só com aquela lona Amarela então Que eu tenho ali Que ela corre o risco De ter um furinho Eu consertei ela Mas vai saber Eu tenho medo dela Que tem um furinho Então fechou Vou botar ela Ó Tá paleta Tá estrechado Olha ali ó O rapaz carregando Botou as cintas em cima já ó E tá carregando A bagula da empilhadeira Aí ó Empilhadeira trucada ó Essa paga pedágio ó Essa tem dois pneus Quando tem dois pneus assim Paga pedágio Paga pedágio por eixo Sabia rapaz Se tu tiver um HR Tu paga preço do carro Um F1000 Agora se ela tiver Dois pneuzinhos atrás Igual tem aquela ali ó Quer ver a empilhadeira Tem dois pneus Aí tu já paga por eixo Já não paga mais um eixo Igual um carro Já paga por dois Entendeu como é que é Olha aí ó Ó Essa é Pneu duplo Essa paga por eixo No pedágio Ah empilhadeira Vai dar uma viagem Com ela ali ó Bichona grande Ó Estrechadinho Rapaz Olha que maravilha Cê tem Quatro pilhadeiras aqui dentro Com mais uma ali Cinco pilhadeiras Ó a produção do rapaz Aí quando a coisa funciona É assim ó Aí sim Aí é bonito ver Eu gosto de chegar no lugar E a coisa funcionar E vai um pro lado E bibite Bibite Pá E aquela coisa Aí aí ó É bonito Aí ó Aí trabalha legal É uma corrente Cada um faz uma coisa Outro pega a palota E essa aqui tá parada Já não tô mais grande Também não Isso já era pra tá Andando pra lá pra cá Já não tô mais grande Dessa daí Parece Deve ser a reserva Ah deve ser a reserva Só pode pra tá jogada Mas também toda malacabada Tá igual um step Da turma que diz Que tão ganhando Um monte de dinheiro Mas não tem um pneu No caminhão Olha aí Aí já vou botar um stepzinho Pra enganar o guarda Pra enganar o guarda Rapaz E que interesse Tu tem de enganar o guarda Tá se enganando É a ti mesmo Seu tanso A hora que tu pisar Do step Tu não teste Ah é coisa linda Ah vou enganar o guarda Pesta Para né Aham Tu sai na estrada Quando tu pisar De um pneu Aí tu 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 Não precisa botar Aquele monte de arame Tu só fala assim Pro borracheiro Enganei o guarda Já tá tudo resolvido Seu tanso Vai botando pneu Pra enganar o guarda Vai Vai Aham Ou tu tens Ou tu não tens Querido Tu não tens Que pensar no guarda Tens que andar certo Ah né Sempre que dá também Eu tô sabendo Que não é fácil Olha rapaz Vamos parar esse vídeo aí Porque Cadê o homem Que tava carregando Eu aqui Que não voltou mais Ah já não tô mais A grada não Ah tá lá batendo papo Ai 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 Aí a coisa não funciona Ó meu querido Eu vou te chegar De bater papo Começando aí Com o rapaz Vamos embora Carrega aqui Pra nós ir embora A mulher tá esperando Nós em casa As crianças Os netos Tá todo mundo em casa Esperando nós Olha aí ó Olha que beleza Olha que riqueza Estrechadeio rapaz Não Estrechado e Como é Envelopado por cima ainda Que riqueza Agora vou descer lá Vou descer lá Aí ó Que maravilha Eu acho é massa Então rapaziada Carregamos lá Pra carregadinha Como é que ficou Ó Joguei a loninha Por cima Aí ficou um solteiro Ali atrás E um solteiro Aqui na frente Na verdade Esse solteiro Podia ter ficado Mais aqui Mas eu botei aqui Daí da 8 mil quilos Aqui Dois ali O resto lá Ficou mais ou menos Aí o seguinte Saímos de lá Era Tô abastecendo aqui Dando uma olhadinha No óleo Rapaz Tem aquele vazamentinho Ali Não podemos bobear É Até Em cima da mangueira Ali Vamos ver como é que vai ficar E aí Tá imundícia não Tudo mais Feia Hoje tá feio O babado aí E aí o seguinte Aí 9 horas da manhã Nós carregadinho Pronto Top 9, 9 e meia Mais ou menos Saímos lá dentro Tudo chique E aí Nada da moça Pagar a tal Da guia do ICMS Já era E ela disse Não daqui a pouquinho Vou passar pro financeiro Paga com Pix Que não sei o que E tal Pra eu poder pegar a nota E aí não tinha medo De eu pegar a nota Aí Eu chamei Ela disse Não a hora que fazer Eu te aviso Aí passou Já era duas Um pouco da tarde Nada Três horas da tarde Eu falei Quase três horas Ô moça Mas se eu pagar Depois tu não reemboça aí Pelo menos só pra agilizar Não O senhor já podia ter pagado De seguida de viagem Não sei o que o senhor Tá esperando Ô meu Deus É muita aprovação Aí fui lá Paguei isso aí Mas aí saí Vire à direita E depois vire à direita Pô GPS ligado aqui Aí saí Saí de lá Já era tarde Era seis e meia Quase sete horas Quando eu saí Que eu saí de Belo Horizonte Aí quem diz Que descarrega mais Aí resumindo Da história Saí de lá Aí não dá mais tempo Pra descarregar Na quinta-feira Sexta é feriado Lá Sexta é o depósito É fechado Ficou pra Ficou pra Pra segunda-feira Só que aí eu encosto Lá na frente de casa Eu tô em casa Né? Por mim Eu nem ligo Né? Já tô em casa mesmo Tô parado Não vou viajar Se eu tiver que mexer No caminhão ali na frente Ligo Que o Bob vai mexer Pra nós lá Eu mexo com ele engatado Não dá nada Beleza então E só mostrar pra vocês Aí como é que ficou O carreg... Valeu? Fiquem todos com Deus Com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Eu tô quase chegando em casa Rapaz Tô quase chegando em casa Daqui a pouquinho eu tô lá Valeu? Fui! Tô-tô 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 Tô-tô